Para tudo, ninguém se mexe. Preste atenção, meu povo, está chegando. A Corrida do Bop, que evento maravilhoso é esse, hein? Os caveiras, além de trabalharem muito, também trabalham na parte social, viu? Isso que é legal, né? Porque algumas pessoas têm aquela impressão a respeito do Bop. Não, os caras vestem preto e tal. Você não imagina quanta coisa boa, projetos sociais, que esse pessoal do Bop, do Batalhão de Operações Especiais da PM, quantas coisas esses caras realizam. Vai ser muito legal. Para falar um pouco desse evento e também me apresentar o novo comandante do Bop, eu tenho ele, Arthur Garcia, um dos melhores do Brasil nessa manhã de sexta-feira. Ô, meu querido Garcia, ó, ó, você gostou aqui, ó? Ó, topetão do tigrão, agora 2.0. Bom dia, Garcia! Bom dia, Ferraz, bom dia a todos. Está parecendo a boina do caveiro aqui, daqui a pouco você vai ver. Olha só, é importante dizer que essa sexta corrida do Bop já é a segunda maior do Estado. E nesse momento, na data de hoje, inicia a inscrição. E eu estou aqui até para apresentar para você, Ferraz, para a nossa audiência e para todo o Estado, o novo comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais, que é o Tenente Coronel Fabiano, rapaz. Então, já nesse momento, apresento e deixo também a TV Cidade ver à exposição do senhor, Coronel. Bom dia. Obrigado, obrigado, Arthur, obrigado, Ferraz. Bom dia aí a todo o público que prestigia seu programa. Sou o Tenente Coronel Fabiano, comandante do Bop atualmente. Já servi aqui durante 11 anos e agora retorno para estar liderando aqui os trabalhos, né? Esse corpo de homens e mulheres que são extremamente dedicados, né? Então, eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir desempenhar com o apoio da imprensa, inclusive, o apoio da população, o apoio da própria Polícia Militar e demais instituições de segurança pública, um excelente trabalho que a gente vai deixar aí um legado para a sociedade matogrossense. O Coronel Rock está sendo substituído muito bem, viu, Ferraz, pelo Tenente Coronel Fabiano, que já desempenhou um trabalho aqui frente ao Bop, depois também na Academia de Polícia aqui do Estado e depois também no comando geral e agora retorna para o comando do Bop. Mas, Coronel, a situação da corrida, inscrição inicial hoje, como vai funcionar? As pessoas têm algum portal para realizar a inscrição? Isso, nós estamos iniciando hoje o primeiro dia de inscrição para a nossa corrida. Já é uma corrida tradicional, está na sua sexta edição, começamos lá em 2015. Então, é uma corrida que tem atraído um público bastante grande, né? Temos aí a participação de pessoas do Estado, de fora do Estado. As inscrições poderão ser feitas junto ao site da Morro. Quem é corredor já participa aí de outros eventos, sabe onde encontrar aí o link para a inscrição. Então, nós acreditamos que a sexta corrida que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2022 será um evento grandioso e a gente, com muito amor, com muito carinho, está proporcionando aí mais uma atividade de integração e de incentivo ao esporte dentro da nossa capital. E faço o convite também para você procurar na rede social, no próprio Instagram, o Bop.mt. Vai lá, começa a seguir a página e também para fazer as inscrições, tem nos rísteres as informações do site Morro.mt para você realizar a inscrição e também entender mais ou menos as categorias e quem é que pode e deve participar. Coronel, eu quero deixar à disposição a TV Cidade Verde, o programa Olho Vivo na Cidade, o Ferraz, todos da equipe, sempre que precisar, conte conosco, Coronel. Agradeço, viu, Arthur. Tenho certeza aí que a população recebe bem o seu programa. Eu tenho muitos amigos dentro da Polícia Militar que prestigiam, que fazem muitos elogios ao profissionalismo de toda a sua equipe. E voltando ao assunto da corrida, é importante a gente reforçar aí ao público, né, aos ouvintes, aos assistentes aí do seu programa, que as inscrições, elas são limitadas. Então, procurem o site, garantam a sua inscrição e participem da corrida. Todos os senhores serão muito bem recebidos aqui dentro do nosso batalhão de operações especiais. É isso. Falamos ao vivo com o Tenente Coronel Fabiano, comandante do BOP. Então, corre lá também no perfil do Instagram, BOP MT. Se inscreva e também faça a inscrição que inicia hoje com a corrida do BOP, que é muito importante. Ferraz, com você. Olha, essa corrida vai ser maravilhosa, né, Arthur? Aquilo que eu disse ainda há pouco, algumas pessoas falam assim, caramba, o BOP veste preto? Não, gente, não é só por isso, não. O BOP não é só ostensivo, não. O BOP também realiza eventos maravilhosos, se preocupa com a sociedade, faz esses eventos, até mesmo para aproximar você, cidadão de bem da polícia. Isso é muito bacana. E olha, eu estarei presente na corrida. Não sei se eu vou aguentar fazer o percurso todo, viu? Mas pelo menos uns passinhos ali eu vou tentar. E quero também desejar boas-vindas ao Tenente Coronel Fabiano. Ele é o novo comandante do Batalhão de Operações Especiais dos nossos Caveiras do BOP, substituindo o nosso querido Tenente, aliás, agora Coronel Roque, né? Coronel Roque que desempenhou um belo trabalho. E eu tenho certeza, viu, Fabiano, ao senhor, meu Tenente Coronel, que o senhor vai desempenhar um trabalho muito bom à frente desse batalhão de homens tão valorosos, tão corajosos, porque só quem veste uma farda da PM sabe quanto pesa. Algumas pessoas fazem muito juízo de valor, mas não sabem o que a família do policial passa, porque quando o policial sai de casa, ele não sabe se volta para abraçar o filho, para beijar a esposa, ou quando a policial do sexo feminino sai, ela não sabe se volta para encontrar o marido, os filhos. Pesa muito, gente, usar uma farda. O cara tem que ter amor, tem que ter sangue, o tirocínio policial. E eu admiro muito a polícia militar de todo o Brasil, admiro as especializadas, em especial ao Batalhão de Operações Especiais, que é o BOP. Caveira, Coronel, conte conosco, porque aqui no nosso programa, vagabundo não tem vez. Aqui a gente joga com a tropa para o que der e vier. Parabéns, Coronel, seja bem-vindo. Arthur, arrebenta. E daqui a pouco eu te chamo novamente, Garcia, um dos melhores repórteres do Brasil.